Sabe o que eu descobri? O meu sogro não sai do puteiro O meu sogro não sai do puteiro Não sai do puteiro Não, não, não sai Não sai do puteiro Não sai do puteiro O meu sogro não sai do puteiro Urubupongá, gavião cruel Fala que foi na farmácia Fala que foi no enterro Na casa do amigo e demora o dia inteiro Volta descabelado, volta sem dinheiro Sabe o que eu descobri? O meu sogro não sai do puteiro O meu sogro não sai do puteiro Velho safadão, velho, velho, safadão Terra seca, cobra venenosa Urubupongá, gavião cruel Vem o safadão 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 Que caralho gostando de pensar Vem o safadão Em casa é um santo Dorme o dia inteiro Mas chega o safadão Mas chega o safadão Ele corre pro puteiro Mas chega o safadão Ele corre pro puteiro Ele corre pro puteiro É o rei do cabaré Codorna do puteiro Vem o safadão Pilantra muambeiro Vem o safadão Não sai do puteiro Vem o safadão Vem o safadão